para isso vou marcar 20 cm em cada lado você pode colocar 15 25 é o seu gosto vai ficar a largura da madeira vou colocar igual a cada lado vou traçar a régua para ficar tudo alinhado preparando a tinta uma cor mais escura do que a cor da parede vou fazer o desenho da madeira borrifando em cima da linha um pouco mais para dentro para poder dar um efeito formaciado na madeira agora com o marrom um pouco mais escuro outro tom vou aplicar por dentro para dar mais avermelhada esse é um marrom mais avermelhado agora com o pincel de letreiro vou passar na linha tem que ter uma coordenação motora legal para ficar bem retinho para fazer a divisão da madeira estou usando uma tinta preta você pode usar um tom mais claro também e aí 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 bem agora vou usar na pistola mais uma vez vou aplicar uma tinta mais escurecida um marrom bem escuro e preto para dar um sombreamento para dar um efeito mais legal mais realista bem galera agora com o pincel fino eu vou uma cor também não muito clara mas também não muito escura vou aplicar um pincel fino para fazer os desenhos da madeira desenhos aleatórios pode ser movimento circular faça da maneira que vinha a sua mente não existe regra agora com o pincel mais larga melar só a pontinha uma cor mais escura um pouquinho não preto mas marrom vai passar levemente pelas algumas partes para dar uma textura uma impressão de textura na madeira para ele for um pouquinho reboco ela vai ter uns relevozinhos carocinho quando você passar ele vai com o pincel vai pegar somente na parte superior riscando e a parte de baixo do risquinho vai ficar sem pegar dando um efeito bem legal risquinho risquinho ias ня PA ста zel Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora com um pincel fino, tinta clara, vou fazer umas listras só pela parte superior e lateral para dar um efeito, uma ilusão de realismo maior. Essa é a parte da luz em cima e o sombreamento ficando por baixo. Para dar a ilusão melhor de realidade ao seu desenho. Legendas Pedro Negri Bem pessoal, este é o resultado final. Espero que todos gostem, se gostou deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative os sininhos para chegar novos vídeos que vamos produzir para vocês. Espero que aprendam e que apliquem em suas casas. Olha como ficou legal ai. Coloquei a televisão, botei ali o detalhe, uma águia de madeira que eu fiz também. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Tchau.